Oi gente, tudo bem? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, tá bom? Vamos para o nosso vídeozinho de hoje. Você sabe o que é ghosting? Ghosting é uma maneira muito cruel de terminar um relacionamento. Principalmente na atualidade, através dos aplicativos de encontros. Eu tive esse relato muitas vezes, principalmente durante essa pandemia que a gente está vivendo ainda. Já que os relacionamentos virtuais se intensificaram muito. Então as pessoas dão match, começam a conversar, já trocam telefones. E aí elas começam a se falar, ou trocam mensagens por WhatsApp, fazem chamadas de vídeo. Então elas conversam várias vezes por dia e vão criando intimidade. A intimidade possível nesses casos, né gente? Porque é virtual. Mas elas começam a namorar, fazem planos para o futuro, para quando se encontrarem. Fazem até sexo virtual. Mandam um bom dia, muitos, milhares de coraçõezinhos. Conversam até tarde da noite e a relação vai avançando. Aí de repente um deles some, desaparece. Não responde mais as mensagens, bloqueia todas as redes sociais e até as dos amigos, né? De qualquer pessoa que possa ter acesso e contar para o que foi abandonado e nunca mais dar notícias. Isso é ghosting, que deriva de ghost, né? Que é fantasma em inglês. A pessoa simplesmente some, desaparece sem dar um motivo, uma explicação, nada. Deixando a outra pessoa totalmente perdida e no escuro. Isso é bastante cruel. É um término repentino, sem justificativa. E a gente sempre tem a necessidade de entender o porquê de um término. E dessa maneira fica uma coisa inacabada. Isso já acontecia, gente. Eu me lembro de quando eu era mais nova e uma amiga da minha família conheceu um italiano que morava há um tempo já no Brasil. E eles noivaram, marcaram o casamento. E ele disse que precisava ir para a Itália vender os imóveis que ele tinha lá. E ela ficou aqui no Brasil providenciando as coisas todas do casamento. Gente, ele nunca mais voltou. Eu lembro de pensar que achava que ele tinha morrido. Só isso para mim podia fazer sentido naquela época. Ou sofrido um acidente. Mas o fato é que ele não atendia telefonemas, nem respondia as cartas dela. A gente soube uns anos depois que ele tinha se casado lá na Itália. Nossa, olha, todo mundo sofreu com ela. Ela já faleceu, mas foi um golpe do qual ela nunca se refez. Eu lembro muito bem disso. Então isso já acontecia. Mas se tornou tão frequente que ganhou até nome, né? Ghosting. Mas nos aplicativos de encontro de paquera, muitas pessoas agem como se o outro fosse descartável. Então, eles também estão conhecendo várias outras pessoas ao mesmo tempo. E testando o seu poder de sedução com todas elas. Não tem que dar satisfação, não sabe onde mora. Não é olho no olho. É muito mais fácil sumir. É uma pena, né? Fazer isso. Mas o fato é que a pessoa que age dessa maneira, ela não tem realmente como ser confrontada. Você não sabe ao certo nem quem ela é, né? Onde mora, não tem amigos em comum. E a pessoa pode sair livremente, sem responsabilidade, culpa ou remorso. Essa atitude demonstra falta de empatia, de responsabilidade, de imaturidade. E também uma grande dificuldade em lidar com os próprios sentimentos. E principalmente com os sentimentos dos outros. Como se sumindo resolvesse tudo que ele ou ela não aguentam confrontar. Isso é irresponsabilidade afetiva. A pessoa descartada sente muitas coisas. E a primeira é a preocupação. Afinal, estava indo tudo bem. Eles estavam se gostando. Se falavam o tempo todo. Nada de errado parecia estar acontecendo. Então ela começa inicialmente a achar que aconteceu alguma coisa ruim. Aconteceu algo com aquela pessoa. Porque só isso justificaria a pessoa desaparecer dessa maneira. E até bloqueá-la. Aí depois ela começa a achar que fez alguma coisa que magoou a pessoa de alguma maneira. E ela não tem ideia do que pode ter sido. Então ela tenta de todas as maneiras falar com a pessoa. A necessidade de entender o que aconteceu é enorme. E a pessoa fica quebrando a cabeça. É uma angústia, gente. Ela fica angustiada, arrasada. Aí ela começa a ficar brava. Se sentindo usada, enganada. E descartada como lixo. Ela sente que não vale a pena nem para receber uma explicação. Para ter uma finalização. É como uma morte em que não existe o corpo. Não se pode elaborar o luto. Viver aquele momento do velório. Onde se vive a dor. E vai vindo o consolo das pessoas. E o entendimento. Uma ruptura amorosa como o ghosting. Dá uma sensação parecida. Não existe um fim. Não há um porquê. E você fica livre para pensar qualquer coisa. Desde questionar o caráter da pessoa. Se sentir descartável. E ter que aceitar isso na marra. Sem nenhuma outra opção. Além de engolir o que aconteceu. E lidar com a rejeição. Com o abandono. E com a frustração. Para quem pratica o ghost. O ghosting também pode acontecer da pessoa sentir remorso ou culpa. Até seria muito bom se sentisse isso. Para desenvolver empatia e responsabilidade. Com as consequências dos próprios atos. Mas infelizmente o que mais se vê. Até pela alta frequência com que isso acontece. É que a pessoa sente alívio por se livrar do incômodo. Ela não precisa encarar a pessoa. Assumir. Explica nada. Ela simplesmente desaparece sem se importar com o fato de que ela investiu naquele relacionamento. Ela mostrou sentimentos que não eram reais. Ela treinou seduções. Por isso é preciso se proteger, gente. Prestar atenção na coerência. Conhecer pessoalmente assim que possível. E não entrar de cabeça nas relações. Vamos com calma, com cuidado. Não abale a sua autoestima por alguém tão infantil ou covarde. E que não teve a menor consideração por você. Isso seria um desperdício de autoestima. E apesar de ser uma maneira cruel de alguém terminar um relacionamento. Pense no estrago que uma pessoa com esse caráter faria na sua vida a longo prazo. Não é verdade? Sabe o que você faz? Encare como um livramento. Foi sofrido, mas foi melhor do que ter essa pessoa na sua vida. Tá? Gente, eu espero que vocês se cuidem. Vão com calma. Eu sei que a gente fica carente. A gente fica querendo que dê certo. Mas a gente precisa contar com a auto-proteção. Tá? É o maior cuidado que a gente pode tomar. Gente, beijou! Deem o seu likezinho. Se inscrevam no canal, hein? Pra ficar aqui com a gente. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!